Na Chácara Santana, em Brasilândia, além da suínocultura, a família Mariquito trabalha também com produção de leite. Em cinco alqueires, atualmente com 23 vacas em lactação, produzindo 130 litros por dia. À frente da produção, seu Mariquito e seu filho Matheus, o jovem de 25 anos, que apesar de conectado às novas tecnologias, realiza com responsabilidade e dedicação as tarefas da produção no campo. E assim com essa conciliação e utilizando tecnologia Real H, nós temos grandes tecnologias com ótimos resultados e um futuro garantido para a produção pecuária aqui na Chácara Santana. Matheus apoiou a utilização do Mast-100 da CMR para solucionar o grave problema de mastite. Quando a gente começou a trabalhar aqui com a ordem de leite, a gente tinha bastante problema com mastite, porque a gente tinha bastante vacas e, uma vez ou outra, a gente acabava tendo que perder o animal para o mastite. Dentro do núcleo que a gente usa, tem o Mast-100, que também previne o mastite. E isso está ajudando bastante, porque a gente corre menos risco de perder algum animal, ou deles perderem algum teto e coisa do tipo.